E a primeira notícia está na tela, a primeira participação ao vivo de Raul Estanazio. E o primeiro caso de coronavírus em Toledo foi confirmado ontem à tarde. O Raul Estanazio está por dentro desse assunto. Raul, primeiro boa tarde para você, seja bem-vindo. Quantos anos tem o paciente? Qual o estado de saúde dele, Raul Estanazio? Paranga, trata-se de um homem de 55 anos. Ótima tarde para você também, Paranga, ótima tarde a todos que nos acompanham. O primeiro caso para coronavírus foi confirmado ontem, terça-feira, durante uma transmissão nas redes sociais da prefeitura da cidade de Toledo. Contou com a presença da secretária de saúde, a Denise Liel, e também do médico infectologista, o Fernando Pedrotti. Como eu disse, trata-se de um paciente de um homem com 55 anos de idade. Outros dois casos também foram revelados durante essa transmissão. Trata-se de duas pessoas, um homem e uma mulher, com histórico de viagens internacionais. Porém, eles retornaram ao Brasil já curados aí do coronavírus. Por isso, não entrou na estatística do Brasil e também aqui para a cidade de Toledo. Mas sobre este primeiro caso confirmado para coronavírus aqui na cidade de Toledo, ontem, terça-feira, vamos trazer aí o que disse as autoridades de saúde durante a transmissão nas redes sociais da prefeitura. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de 55 anos, que iniciou sintomas ainda no final do mês de março. Teve seu exame coletado no final da última sexta-feira, dia 3 de abril. E hoje, a coisa de uma hora, tivemos conhecimento do resultado. E esse senhor está bem, ele tem condições clínicas boas, está em acompanhamento, mas não está em UTI, nada, nenhuma situação dessa natureza. Muito obrigado, Raul, pela primeira participação. Este é o doutor Fernando Pedrotti, confirmando, portanto, o primeiro caso de coronavírus na cidade de Toledo. E trazendo aqui os detalhes dessa informação. O paciente passa bem, o paciente teve, portanto, o coronavírus confirmado, não é? Mas não é um motivo de alarme para esse episódio. A prefeitura, através da Secretaria de Saúde, através do médico infectologista, trazendo informação todos os dias, desde que nós começamos a tratar desse assunto e, principalmente, alertando para os cuidados, não é? Até ontem, não tínhamos nenhum caso confirmado de coronavírus em Toledo. E lembrando também que o município se preparou com o hospital de campanha para atender quando chegar no pico, portanto, dessa enfermidade, desse vírus que assolou o mundo inteiro.